Da ai galerais, tranquilo eu sou o mano dentro do seu dorko aqui com um mano dentro do paco Da ai galerais, da ai galerais Nossa, apreciado Vira alguém meu amigo, vai Preciso, preciso A gente parece que eu se proteger Preciso mandar um filho da puta, certo? Vai Tô destruindo lá o bagulinho Deixa eu ver Vai arma cara Sem bala, sem bala Sem bala, sem bala Sem bala Vai, vai, vai E Aqui, uma luta ai Dois, mais um Tem uma trás ai Três de você É um par Viu? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Na puta, na puta Aqui Não, não vou lá, tem um Patriota aqui Vira meu Deus Vira meu Deus Eu quero amizade She's ready Não vou nada lá embaixo, se alguém atirar um não vou Não, não vou Quero que você tenha um navio Vamo, 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 vamo Vamos, vamo Caral de mandar aqui Quero que o paco passarinho Vai passarinho, vai passarinho. Eee, nóis. Vou pular pra lá, consigo? Sigo. Mas eu tinha que proteger o navio lá, então boto. Eita pô, tá com os gatão dele na pele. Eu sei, eu sei. Então vamos pra lá, filho da puta. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Cadê os caras? 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 Ai, ai. Sobe, caralho. Ah, velho. Caralho. Você tobe o balão, você tobe o balão. O pastor tá pronto. Pera aí, pera aí. Vamos ver. Boa, eu tenho que proteger aqui primeiro. Ótimo. Dá pra ir ver o balão. Só quando tiver que limpo. Tá limpo? Já tem uma campeota ainda aqui. Boa, vai. Boa, vai. Boa, vai. Vai, vai, vai. Pegou, pegou, pegou. Vai, vai, vai. Boa, ataca, caralho. Estou segurando essa porra. Puta puta. Puta puta. Puta puta. Tirou, não bom. Caralho. Nossa. Tirou amigo, virou amigo. Vai, virou amigo. Tira amigo, virou amigo. Vamos pegar essa porra. Ai, cara, acabou uma missão. Tira, 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 tira. Acabou na missão, acabou. Pega o sol Estrae, 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 estrae ele, estrae ele Sem bala, sem bala, sem bala, sem bala Sem bala, sem bala, sem bala Não, não, sai Pega a energia Sem bala Sem bala Sem bala Tem que limpar esses dois primeiro, né? Mas não dá Com as balas Diga-me o que você quer Eu vejo o que mais eu posso encontrar Capitão! Isso vai acontecer! Pega lá, pega lá, pega lá Pegou? Não, não sai fora Caralho! Caralho! Na languinha ainda Isso aqui é pariu Preciso de bala Bala, 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 bala Isso aqui eu vou pegar Bala, 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 bala Totalmente 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 Vem pra cá Não, não, não Pra lá não Você tá louco Pra lá começa a atirar e tudo O que já tá ok Sai, bala Obrigado Todo mundo tá dando Um joinha Favoritos aí Tá vendo esse começo A jogatina Atualmente É a época da epicidade Obrigado pela companhia É, tá fácil não É isso que é fácil assim Acho que eu vou levar uma churra de chupeteira É o jeito O que tem aqui? Vamos lá então Nossa, que cruz Onde está tudo? Partiu? Partiu Booker, vem aqui O que? O que é? O que tem aqui? Olha, você pode usar a Songbird Para trazer a toda coisa Destruir o siphon E é o que você quer É a única maneira Para encontrar a verdade Eu tenho o meu dedo Comstock Comstock Tudo Então toca aí Olha aí, a gaita que chama o Megazódica É Tô te falando Tô te falando Pegaram uma beat Tô te falando Tô falando Pôr, é reje puro aqui Eita porra Foi o Megazódica Eita porra Olha, eu não melego de pôr Olha Olha Lá embaixo Lá tem um gerador né, de energia Porra Eita caralho Nossa Eita porra Caralho Entrou uma parede Onde é ele? 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 Eita porra, louco é pouco da... Saudades. Nostalgia. Encontrou o Big Bear. Sim, é assim. O que o Comstock disse sobre o seu dedo... Há uma resposta aqui? Lá aqui! Eu nem imaginava que ia ter algo relacionado ao Big Bear. Também não. Ficou fora que não tinha nada relacionado ao jogo. Cadê ela? Atenção. Pra lá. Isso é onde temos que ir. Por que? O que está acontecendo? Elizabeth, o que você quer dizer que isso é uma porta? Eu tenho que te mostrar. Já está com o olho meio do demônio, hein? Aguinha, aguinha. Aguinha, olha lá que bonito. Tem um Big Bear deitado ali, né? Será que é aqui nessa passagem? Vamos lá com ela. Eita, provavelmente eu vou me arrepender. Olha só os plasmids. Vamos fazer um rolê agora. Eita, chegamos. A cidade no fundo do oceano. Ridiculous. 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 Eita, voltando para a torre. Olha só que bonito. Olha só que bonito. Olha só que bonito. Olha só que bonito. Estrelas? Ela nunca viu estrelas, será? As estrelas estão lá no céu. Eu vou brilhar. Vamos lá. Vai. Vamos lá, está aqui. Vamos lá. Bom pessoal, vou ficar por aqui, dá aquele joinha favorito, né? E daqui a pouco a gente vai ver o que que a gente vai acontecer aqui, ela já tá abrindo lá. Que vida louca. Estamos aqui na torre do Bioshock 1. Olha as estrelas. Estrelas bitas. A lua. A gente tava lá, lá perto do céu. Vou colocar no Instagram se eu falo. Uma guia aí. Submarino. Com aquele combo hit da Vitória, joinha mais favorito, mais compartilhamento nas redes sociais. Se inscreve no canal se nunca tiver inscrito ainda, pra cê ver muitas coisas legais, engraçadinhas e joguetes. É. Tá certo? Falou. Falou. Falou.